Avanço frente e de trás. Você vai fazer o afundo atrás e vai avançar. Avanço frontal e avanço. Se são 10 repetições, são 10 repetições fazendo a base de um lado e são 10 repetições fazendo a base de outro lado. Vou pedir para o Paulo fazer de ladinho para vocês virem o argumento de lado acontecendo. Foi lá, avançou, foi lá atrás, o movimento afundou e continuou o movimento até fechar o número de repetições propostas.